deixa eu ver se tu faz umas três quatro massagens no dia você não fica com a mão doendo não acredita falou que estava tudo tudo travado penso o cachorro dele é só menor de 18 essa semana foi para porto seguro derreteu a vida no importo seguro eu vou até que a imunidade no chão a mãozinha da princesa a mãozinha da princesa essa mãozinha é de morto olha isso você não está gravando meu nariz não né mano não jamais obrigado pelo vídeo cara eu vou te falar eu acho que estou precisando de férias realmente eu estou muito tenso a perna vai ser de morto deve ser se eu descer mal vou embora fica bem relaxado ele nem está chorando vai tomar no cu vai tomar no cu você deve ser filho fiz que eu sou um das deras pode ir? você tem filho? não tem nada tem que botar mais o pelo dele é um para baixo esse aqui você entende pelo mesmo? entende pelo mesmo ai agora tem mais um para cima a dona coelha desmaiou a dona coelha desmaiou a dona coelha desmaiou de novo você que está dando o seu sub obrigado por estar ajudando somos 3 mil subs caralho para de pagar também de ir para aqui porque a senhora depila a coisa é pior tá? a PL é o básico e pronto nossa o que é isso? o que é isso? o pedido do shot é um pedido de Deus e vindo 10 reais para a pistolada pular na piscina agora derrubir tudo e caralho o cristo fica penteando meu cabelo pra frente salve coriga você está precisando o que? que a vida é um corango? olha as crianças o que é isso? o que é isso? o que é isso? o dormir da cabana o termo se for da rua e você ai faz o então desculpa coringa fala para a moça da depilação que ela pode se sentar se ela quiser ela está só esperando o dono da casa ser educado e gentil coitada está chorando tadinha cara esse é o barbeiro mano bola daquela live lá ele joga papai e manda salve salve breca versão barbeiro passa a chibata no cotovelo do coringa o coringa com essa capa fica igual o mano o que vocês não falaram que a tela estava torta galera? o mais de uma hora de react aqui agora que vocês falaram o coringa me devolve os 10 ai que eu errei aqui para mandar a mensagem mano ajuda ai na moral o baque estava lindo com o pepino na cara hehehehe obrigada obrigada Henrique não chamou esse negócio antes vergonha essa anima tá louca o que é isso? 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 by هذه sai né pode falar ai sabe o que é isso? haha que queria ta no meu, oce ou não tem como é o recalte guerreiro não guerreira Tá tudo ótimo. Fala legal, papo reto, chat. Faz o caraca da massagem, que é delícia, babado. Tava tensa, estressada, já tô teca. O TPM foi até embora. Mano. Estamos há não sei quanto tempo. Para começar a nossa noite, nosso conteúdo principal, que é o Vai dar namoro. Vamos que vamos. Nossa, eu não vi isso, mano. Ele tá de bom e vai mandar bem. Que, meu campeão? Que, meu campeão? Eu não vi. Não, 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 hoje não. Bora lá. Não seria bom sentar no sofá e... Você quer sentar? Podia falar o nome de cada um, por gentileza, só para eu poder? Farol. Letícia. Bruna. Helena. A idade de cada uma? 21. 24. 24. 24. 22. Não, aquela pergunta é bem básica, assim. É bem básica. Primeiro date, assim. Acho que o primeiro date ideal para mim seria, tipo, um jantar, mas eu também gosto muito de ficar de boa. Para mim também seria um encontro, assim, luz de velas. Ou não, mas eu prefiro. Pô, me deixaram... Essa mina aqui é bonita, viu? Caralho! Essa daqui acho que é... Todas são lindas, né? Uma vontade de comer dogão. Antes dela vir começar, eu ia levar para comer dogão. Dogão? É. Ele gosta... Qualquer coisa que me impressionasse. Qualquer coisa que fosse fora do... Justíssimo! Nossa! Adorei! Com certeza! Quem que é Bruna? Quem é Bruna? Um por Deus. Olha, Luna. Os Homem-Aranhas vão ter que descer com três. Não crie expectativas não. Ih, por que não? É, não. As duas morenas. É, então. E você vai escolher uma para começar o seu date de hoje. Já vai ter a rosinha na visada. Vou te falar. O paraquedos, ele me chamou a atenção... É que você falou... Não, é sim. É que eu falei. Helena, então você ganhou uma... Ah, não. A que eu falei é a Bruna. Quer que eu chegue pertinho? Ô, câmera! Opa! Fala bem pertinho dele. Obrigada pela roça. Pode tirar a vida. Meu Deus. E aí, tudo jóia? Tudo bem? Prazer, tudo jóia. A galera me chama de gago, né? Mas você pode me chamar de Stéfano. Por que gago? Putz... Meu signo? Meu signo? Seu signo? Seu signo? Seu signo? Seu... Touro? Xiii... Corpeão. Ah, caralho. Eu bebi bastante, sabe? Meu Deus, cara... Ele não olhou nem na cara delas. Que vergonha, viado. É mesmo? Ai... Faz conteúdo de academia? Que gentileza. Vou mandar uma série lá embaixo agora. Isso aqui pega bastante, viu? Esse aqui? É, mas acho que tem que tirar uns pezinhos. Tem que tirar? Vamos ver. Tem quase qualquer quilo aí. Não sei não, hein. Um top. Quer dizer, do quanto é o top? Tem que destrava aqui? Opa, eu vi que não tem uma academia mesmo. Ah, eita. É a primeira vez que treina as pernas também trêmula? Escolhe um exercíciozinho. É a primeira vez que treina um exercício? Sim. Fazer costas. Opa. Costas. Você vai cumprir o movimento aqui, mano. Você vai sentar aí na cadeira aqui, mano. Você vai sentar aí na cadeira aqui pra me ajudar. Iiiiis. Primeiramente, se o Gago merece, eu quero uma salva de palma nesse quadro. Pode escutar, ô, Gago. A sua salva de palma. O Galera, mas tu tem tanta... Só escuta as salvas de palma. A gente vai passar a palavra aqui pra um cara que pode ser o único que vai te colocar na linha de novo, mas eu vou deixar claro. Sua situação não tá legal. Tá ridículo, cara. Que isso? Tu tá dando de maluco, porra. Que isso? Tu tem a fazer do que aqui na mão? Você pode falar uma coisa? Pra gente terminar de papo aqui? Acabou essa porra! Você vai subir e vai resolver esse tábulo agora, hein? Como você reconheceu? Tô raciúdo. Eu digo que resolviu uma parada no passo. Mas com certeza você não ligou. Não, tava em duas mãos. Ah, pô, calma aí. Eu vou interromper, mas você pediu um date de um cachorro. Ótimo. Você tem um dozão. Pra atrapalhar. Não, é pra vocês. Ah, pra gente. E... Que tipo de casqueira. Tamo junto. Olha o bate. Se tirar pra comer junto e tal. É você. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Tem namorada? De GTA? Vou começar a jogar hoje. Não. Jesus! Tem namorada no GTA? Pois é, agora é o nosso partido. Você gosta de... Web casal, gaga! Tem gente que conversa usando o olho? Óbvio, com certeza. Ah, ah. Porque você vê a verdade, né? Papai, sabe que é o baque, não é? Ah, você sabe, né? Entendi. Ah, você sabe, né? Dois pontos negativos, Silvio, que você acha que é negativo. Eu sou brava e eu acho que às vezes eu sou meio sem paciência também. Oi, oi. Só um minutinho. Oi. Você tá de sacanagem. Pode continuar. Que dinheiro? Não importa muito, não. Ele rosa, viado. Ele tava rosa, mano. Você tem vontade? Você quer tomar um pouquinho de champanhe? Quero. Quer? Tá. Um mínimo de educação. Não, com certeza. Educação é meu forte. Educação é meu negócio. Que eu percebi. Rapaziada, tipo assim, vou só falar o que tá acontecendo. Mas não é a hora de falar pro Gago ainda, tá ligado? Produção, se conseguir, joga a câmera pra academia, mano. O que tá acontecendo na academia? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Com as leirinhas. Batendo mais a vibe. Foi aquele lance da foto. Então, como que você chama? Bruna. Bruna. Você tá eliminada. A minha decisão, chat. Eu vou apontar ser filme. Agora me marca, gente. Muito obrigado. Tamo já. Cara, esse é peito de mão, foi? Quer saber melhor. Meu deooos. Ele escolheu a loira! a primeira olimpíada de chicotada a nossa senhoras e senhores com vocês nossos membros participantes do dia de hoje o cara, ele queria a Bruna o medo a dedanha de quem cair é o vendado que vai bater a dedanha parabéns o cara de efeito tá com uma sorte mudado 1, 2, 3, 4, 5, 6 nossa ai ai se pega em nossa 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 ai ai oxe coitado que isso nossa nossa rs rs a rs 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 bom dia bom dia bom velho é bombada em quebrar e aí e aí e aí e aí o donada cara já chegou mandando um pacinho foda-se e aí 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 que levanta O cara é maluquinho, fi. O cara é maluquinho. O cara é maluquinho. Que isso, pô.